Segundo a Organização Internacional do Café, as exportações globais do grão registraram queda no mês de março. As exportações de café em grão dos países membros e não membros da Organização Internacional do Café ultrapassaram 12 milhões de sacas de 60 quilos em março, sexto mês da safra mundial 2022-2023. Se comparado ao mês de março de 2022, quando as exportações foram de mais de 13 milhões de sacas, a queda foi de 10%. De acordo com a OIC, as exportações acumuladas da safra 2022-2023, entre outubro e março, somam mais de 62 milhões de sacas, queda de 6,4% em relação aos seis primeiros meses da temporada 21-22, quando foram embarcadas mais de 66 milhões de sacas. Os embarques de café arábica totalizaram 75 milhões de sacas nos 12 meses até março. Já as exportações de café robusta ultrapassaram 48 milhões de sacas nos 12 meses até março.